Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim vídeo de hoje como mudar o Google assistente do botão Power quando você aperta aqui o botão Power ao invés de desligar ele te dá a opção do Google assistente nesse vídeo vou estar ensinando como mudar esse botão para desligar o aparelho ou reiniciar Beleza então como se você quer fazer sabe como faz o experimento fica nesse final que eu vou estar ensinando passo a passo então sempre conversa Bora porque interessa bom então vamos lá para você mudar esse botão basta você vir aqui em configurações aqui em configurações você vai digitar assistente certo você vai vir nessa opção que vai iniciar Google assistente certo agora você vem e desativa essa opção beleza vamos ver agora se deu certo e quando quando eu segurava o botão Power eles já usava o Google assistente com ver se mudou ó pronto tiveram como vocês podem ver agora ele me dá a opção de desligar ou reiniciar o aparelho para desligar para ele para você apertar e arrastar para cima para reiniciar segura e arrasta para baixo Beleza galera então é isso espero que vocês tenham gostado espero também que o vídeo tenha sido útil se foi útil deixe nos comentários e para você que é novo aqui no canal se inscreve aí para receber mais vídeos como esse e até a próxima valeu